Quase. Falei. Sim, só no peixe. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. É só o próximo. Não vou deixar. Jesus, é que eu vou fazer uma capa completa. Sim, sim. É, quem sabe? Se ele for que tem mais reta vai ao gestor. O misto do de cá. O pastor, quando está ao féu... Ah, ao féu, não há visto isso. Demos-me a ver no... ...eu-vos-me a ver. Há compras, tem alguém para trás. O Teatro é quem está atrás. Não, porque a Fátima tem que ir a fazer o gerenciamento. É, estamos todos aqui. Tinha que alegre. Mas é para a Fátima. Eu vou fazer o desenho dos indianos. 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 Eu vou fazer o desenho dos indianos.